E aí, o campeonato inglês pra você, Premier League, campeonato charmoso, temporada 2019-2020 ainda, e o jogo foi Tottenham contra o Liverpool. Ah, Liverpool ganhou 1x0, gol do Firmino, aquele que marcou no Mundial contra o Flamengo. Afinal de contas, o Liverpool é um outro patamar, é outro time, né? É outra filosofia de jogo, está muito acima de muitos patamares que muitos times que dizem que estão em algum patamar da vida aí do futebol. Bem, o que importa é que Firmino marcou, Liverpool venceu o Tottenham, e com isso ele estabelece o quê? A vitória? Não, não. A liderança? Também não, não é isso. Ele estabelece um novo recorde, isso mesmo, um novo recorde. Bem, os Reds se safam após boas oportunidades dos Spurs, e alcançam a maior pontuação da história do Top 5 das ligas da Europa, com 21 jogos apenas. Diferença para o vice-líder agora é de 16 pontos. Rapaz, o Liverpool está disparado, realmente, o Liverpool está em outro patamar. Ele não encontra nenhum time na face da terra para fazer frente a ele, nem de jogar para igual para igual. O Liverpool aqui se rebaixa para jogar de igual para igual com alguns times aí, ok? Bom, o Liverpool caminha passos largos para o quê? Ah, ganhar o troféu da Premier League aí, né? O seu primeiro título aí. No calendário, ir a Londres visitar o Tottenham, finalista da última Liga dos Campeões, soaria até com uma grande ameaça aí aos planos do Klopp. Mas os Reds conseguem passar no teste com uma outra vitória aí, outra vitória no seu currículo. Desta vez, graças a ele, a ele, o autor do gol do Mundial, do gol do outro patamar, do gol que ele teve que se rebaixar para jogar de igual para igual com outro time, Roberto Firmino, aos 37 minutos do primeiro tempo, foi lá e decretou a vitória. Pá, 1x0, tá bom demais, 1x0. O Liverpool gosta de ganhar de 1x0. O que importa é ganhar, ganhar, porque o Liverpool está em outro patamar. O jogo foi pela 22ª rodada do Inglêsão. O Liverpool chegou agora a 20 vitórias e apenas um empate em 21 jogos. 21 jogos, 20 empates, aliás, 20 vitórias e um empate. Isso é um recorde, né, do Campeonato Inglês. E ainda tem uma partida a fazer por conta do Mundial de Clubs, né, que atrasou. Bem, os 61 pontos que ele tem nesta altura representam um recorde histórico também, né, com todas as top 5 das ligas da Europa, ou seja, Inglaterra, Espanha, França, Itália e Alemanha, ok? Para você ter uma ideia, né, vem cá, vem cá, vem cá, vai lá, para ter uma ideia. O Liverpool, que está em outro patamar, ok? Às vezes ele se rebaixa para se igualar com outros times que estão lá embaixo, no fundo da escada e diz que está em patamar. Vamos lá. Olha, para você ter uma ideia, o vice-líder do Inglêsão é o Leicester, ok? O Leicester, ok? Já foi campeão inglês também, né? Ah, já rodou lá para o Série B e CD também, ok, ok. O vice-líder tem 45 pontos e tem um jogo a mais que o líder, Liverpool, que está com 61 pontos. Isso aqui é mais do que ele. O Liverpool tem outro patamar, realmente. Aliás, o Liverpool não está em patamar. Patamar é para time comum. Para estar em patamar, basta ser um clube de futebol qualquer. O Liverpool está em outro mundo. Outro mundo do futebol. Essa é a realidade. Quem se coloca em patamar é time qualquer. É qualquer clube, qualquer clubeco que diz que está em patamar para lá, patamar para aqui, patamar para lá, outro patamar, outro patamar. O Liverpool está em outro mundo. Outro mundo. O camarada está papando tudo. O camarada está papando tudo, 61 pontos em 20 vitórias. 61 pontos. O vice-líder tem 45 pontos. Você quer mais do que? Quer mais do que? Ah, 16 pontos de diferença. Em terceiro lugar está o City, que tem 44 pontos. E depois vem o Chelsea em quarto lugar com 39 pontos. Tudo bem, 22ª rodada, tem algumas rodadas pela frente, mas o Liverpool não está em outro patamar. Ele está em outro mundo do futebol, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!